Meu choro Não é nada além de carnaval É lágrima de samba Na ponta dos pés A multidão avança como vendaval Me joga na avenida Que eu não sei qual é Pirata e seu verão Vem cantando o calor Um peixe amarelo Beija minha mão As asas de um anjo Soltas pelo chão Na chuva de confete Deixa a minha dor Na avenida deixei lá A pele preta E a minha voz Na avenida deixei lá A minha fala A minha opinião A minha casa A minha solidão Joguei do alto Do terceiro andar Quebrei a cara E me livrei Do resto Dessa vida Na avenida Dura até o fim Mulher Do fim do mundo Eu sou e vou Até o fim Cantar Meu choro não é nada Além de carnaval É lágrima de samba Na ponta dos pés A multidão avança Como vendaval Me joga na avenida Que eu não sei qual é Pirata e super-homem Cantam o calor Um peixe amarelo Beija minha mão As asas de um anjo Soltas pelo chão Na chuva de confete Deixa a minha dor Da avenida Deixei lá A pele preta E a minha voz Da avenida Deixei lá A minha fala A minha opinião A minha casa A minha solidão Joguei do alto Do terceiro andar Quebrei a cara E me livrei Do resto Dessa vida Na avenida Dura até O fim Mulher Do fim Do mundo Eu sou E vou Até o fim Cantar Me deixe cantar Até o fim Até o fim Eu vou cantar Eu sou mulher Do fim Do mundo Eu vou Eu vou Eu vou cantar Eu vou cantar Eu quero é cantar Eu quero é cantar Me deixe cantar Me deixe cantar Até o fim